O Fala Carlão de hoje está aqui na Ponte Carlos, na Charles Bridget, como é mais conhecida aqui em Praga. Aqui só tem turista, só turista. É impressionante a quantidade de pessoas aqui de madrugada. É impossível você fazer uma foto aqui sem pegar um turista. O Carlos IV foi um rei extraordinariamente popular aqui em Praga. Mas ele não foi o rei só aqui em Praga. Para você ter uma ideia, ele foi imperador romano germânico. Ele foi rei da Itália, foi rei da Boêmia e foi o conde de Luxemburgo. Nasceu em 1313 e faleceu em 1378. Foi casado com quatro esposas diferentes, sendo que a primeira aos 13 anos de idade. É isso, é um rei absolutamente popular, ao contrário, muito ao contrário do seu filho Venceslau, que se tornou um rei muito impopular aqui em Praga. É isso aí, gente. Na primavera de Praga, este Fala Carlão aqui, direto da Ponte Charles, da Ponte Carlos, vai ficando por aqui. É isso aí, gente.